Certa vez, minha tia me contou uma história muito antiga. Ela disse que a tal história havia acontecido mesmo e que sua mãe sempre a contava para os outros moradores da aldeia. Ela começou a história assim. Uma índia muito bonita vivia sonhando acordada com o grande Jatsi, ou lua. Ele era seu grande amor. Todas as noites, a índia ficava olhando e reparando em sua beleza, principalmente nas noites de céu limpo com a lua cheia. Nesses momentos, a bela índia dizia para Jatsi, ou lua, que sentia um forte amor por ele e que se pudesse, gostaria de vê-lo bem de perto. Mas, como ela estava muito distante, a índia ficava só, remoendo seu sonho. Tchau. 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 Tchau.